Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Finalmente tivemos uma noite inteira de chuva, graças a Deus. Onde deu pra molhar a terra, o chão, e encher todas as nossas caixas d'água, graças a Deus. Assim eu não vou ter que ir lá fora pegar água por esses dias. E vou sofrer menos, né? E é isso, gente. O chuveiro também traz a cheia de volta, além de uma água limpa, né? E boa pra gente conseguir consumir. Então é isso, tô muito feliz. Olha aí, graças a Deus as caixas d'água tão cheias, água limpa, né? Mas também tem que ser coada. Mas é melhor do que andar muito, pegar uma canoa e ir lá fora. Essa daqui misturou com a do rio mesmo, que o papai puxou ontem no motobomba, né? Por isso que ela tá dessa cor aqui, diferente da água clara, né? Da chuva. Que é bem limpinha, transparente. E é isso, gente. Tô muito feliz de ter dado uma chuva de verdade, né? Porque esses dias aqui tem feito muito sol e chuva não vinha, né? Vinha bem pouca, não dava pra encher nada. Mas, graças a Deus, agora deu. Aí as plantas tão tudo molhadas. Olha lá os canteiros da mamãe. As plantas das hortinhas, né? As cebolas que ela planta. Esses caixotes de madeira com terra queimada. Pegando chuva também. Isso é bom, porque o sol, ele mata, né? Tem que tá aguando. Olha só esse paraíso. Todo molhado pela chuva, né? Maravilhosa que Deus mandou pra gente. Graças a Deus. Até os pássaros estão mais animados, gente. Vocês podem perceber. Hum. Ó, pessoal, devido a chuva, eu vou puxar aqui pra vocês pra mostrar onde... Daqui dá até pra ver a balsa agora, porque acho que ela saiu do lugar que ela tava, né? Com o vento. E aí ela tá ali, ó. Pera aí. Atrás daqui ele mata. Tão vendo ali, ó? Ela deve ter afastado com o vento. Dá pra ver um pouco dela. Ela tá lá, ó. Só que a real distância é essa daqui, ó. Eu aproximei lá pra vocês verem onde é que ela tá. Agora tem que puxar mais ela. Mas é isso. Obrigada, Deus. Por essa chuva maravilhosa. Pessoal, agora eu tô descendo. Pra lavar as louças lá na beira. Vou até de capa de chuva aqui. Que ainda tá frio. Vou levando duas bacias, ó. Uma em cima da outra. Aproveitar pra... Lavar as garrafas também. Que agora que tem água da chuva, dá pra encher aqui de casa mesmo. Como eu tava mostrando pra vocês. Acho que mais tarde já deve passar esse pingo de chuva, né? Já não é mais chuva forte. Tá só serenando. Eu devo ter que ir lá fora. Pegar a balsa, sei lá. Tentar puxar. Porque pelo que eu puxei ainda agora ali. Que vocês estavam vendo lá de casa. Ela tá lá fora. Olha, encheu bastante, né? Enchorrou, como eu disse. Quando chove assim forte. Cobre um bocado da terra, né? E aqui ontem, ó. Onde só tinha lama, agora tem água. Eu espero que seja cheia de verdade. Porque... Já tá enchendo em todo canto, gente. Né? Já tem chuva. Já tem... Chuvido bastante em muitos cantos. Só que mesmo... Onde a gente mora aqui não tava com essa... Que não tá, né? Com essa frequência de chuva diária. Ou pelo menos a cada dois dias. Fazia acho que mais de... Sei lá, chuva assim do jeito que foi essa a noite toda. Mais de 15 dias. Ai! Nossa. Tomara que não caia. Olha lá, ó. É outra bacia. E eu tô rezando, pedindo a Deus que essa saga acabe, gente. Essa fase possa passar logo. Voltar as cheias do rio normal. Pra que a gente possa fazer as coisas mais de perto de casa, né? Sem ter que andar tanto assim. Com peso na cabeça. Até que... Né? O... O prefeito mande aí... Terminar de... Concluir esse posto que tem aqui, né? Que tragam as bombas. E os canos pra... Fazer ligação pras casas. Até que esse dia não chegue. Que as águas... Possam facilitar a nossa vida, né? Chegando mais próximo de casa também. Ixi! Nossa praba tá lá fora. Vou mostrar pra vocês. É que agora eu não consigo virar a câmera. Mas... Chegar mais próximo eu viro. Ó. Vou embora. E agora... Vou ter que ir na canoa do meu tio. Vou nessa nossa maior aqui. Pegar ela. Aí, ó. Comunidade. Lá atrás. Aqui é de barro. Vou mostrar aqui só pra vocês verem. Olha lá, ó. Ela tá lá fora. Tem que ir de canoa mesmo. Vixi! Isso vai dar um trabalho. Jesus! Agora eu vou parar de gravar aqui. E vou tentar... Mostrar puxando essa balsa pra cá, pessoal. Ó, pessoal. A balsa tá lá fora, sozinha, ó. Se afastou das outras. E pra chegar lá, só dá se for de canoa. Pra buscar ela. Então... Vamos ver como é que eu faço. Se eu consigo... E nessa canoa aqui, ó. Que é a única que tem. Que as outras tão tudo pra lá, ó. Porto da comunidade. Aí só tem essa azul aqui. Ainda vou levar um tempo pra tirar a água. E já lá, gata não. Então... Tchau, tchau. 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 Bom, de jeito que tá aqui já dá pra aí. Tchau. 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 Ok? O que é isso? Chegando aqui, agora. Esse peso que tem aqui tá difícil, essa canola, tem que tirar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Tô gravando. Tchau. Tchau. Vou deixar a canoinha aí, depois eu pego. Tchau. Tchau. Tá indo. Tchau. 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 se vocês quiserem enxergam lá em casa depois foi eu trouxe as garrafas também pra lavar agora tem que jogar pra beira aqui já tá fundo, eu acho deixa eu ver acho que eu vou cair logo não vou molhar até que tô com cuidado pra não molhar o microfone não eu já tô pertinho da beira ela não tava pra ali eu não vi não, Daniele foi quem? o Javi? nossa será que esse lado aqui já tá encalhado, eu acho acho que já não vai mais do que isso acho que é aqui mesmo só que isso aqui ficou era pra ter passado mais um pouco bem aqui mais aqui parece que aqui é cheio de pau no fundo tem que ir lá pegar outra canoa vamos lá vamos lá vamos lá sei lá vamos 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 lá O que é isso? 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 Tchau, Tanya, daqui a pouco vai estar subindo, né? Só vou terminar de lavar garras aqui. Vou lavar essas garrafas aqui, pessoal, para encher lá em casa. Bem, pessoal, agora cheguei da beira, vou lavar aqui o passeio, nosso geral, para depois coar água nas garrafas, que foi a parada da chuva. Primeiro eu vou lavar aqui, aproveitar, né? Que hoje está mais água. Passar um escovão aqui. Não vou escovar talba por talba aqui, nem lá na beira, não? Na balsa, porque senão vai demorar demais. Escovão é mais rápido. Jogar um sabão em pó. Pois é, vou usar essa escovão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.